Na aldeia do Índio Foranga, Marcelo Albuquerque! Na aldeia do Lula, vai em Croixão! Na aldeia do Índio Foranga, Marcelo Albuquerque! Na aldeia do Índio Foranga, Marcelo Albuquerque! Que a alma de rua vem às filhas e na rira do Lula. E eu não vou gostar de se ver, eu vou acolher o povo meu. Eu vou acolher os maros e serra, e eu vou acolher, da sua beleza que o palito que te vê é a terra. Somos tambores e maracaxas, e a pessoa da perna já se acerta. Não me dá pra cá, não me dá pra lançar, dança, que a parede é uma aldeia, dança, que a parede é uma aldeia, dança na terra da alfiminha salta, dança aqui na prima do Cabo Sol. Dança, que a parede é uma aldeia, dança, que a parede é uma aldeia, dança, que a parede é uma aldeia, dança aqui na prima do Cabo Sol. Espetacular! A apresentação da nossa Cunha de Mônica do Carpichoso! A Cinegal do que é aqui? Linda Cunha de Mônica do Carpichoso! Ela dança, ela chega até a marada do Céu de Mônica. A Tua e fronteira é uma burgla ativa da terra, Os cadutos do com, a valuesria salta, dança, que a parede é uma aldeia com a terra. É a resposta da terra risada de Serra! E se encastar da terra na igreja? A cuna diagnóstica e o turning1 Ah... Tchau, tchau.